Opa aí, velho! Opa aí, velho! O pepou? O pepou! O pepou! Ele voltou, gente! Eu voltei! Bebe água! Opa, ele te molha! Aguinha, bebe água! Deixa eu ver! Tá bom aqui, né, gente? Não, é cheio! É cheio! Meu bebê foi cheio! Opa aqui, bicho ladrão! Deixa o copo aí! Dose não, é copo cheio! Cheio! Bora! Bebe, vai ser o quê de pirona? E assim se foi a primeira partida! Dois minutos e... Vai botar aonde esse coisa, aonde? Ivo Van Harden! Vai botar aonde, link, esse canal? Link esse vídeo, vai botar aonde, link? Esse canal, esse... Esse vídeo vai botar aonde, fala aí! Luta com algum... Algum... Câncer no ouvido aí! É o furuco! É o furuco! Não de baixo não, é de cima! É o furuco! Vou ser uma parada, assalto! Fala uma parada! Fala! Fala! Ó que viagem! Fala uma parada! Eu não falo nada dessa.